Então vai, isso, então vai, pega a bola, joga, joga a bola, isso, vai lá pra trás, vai, vai, só pra trás, vai, pra lá pra trás, vai, só pra lá, vai, vai, corra, já pra lá pra trás, vai, corra, vai, joga a bola, isso, vamos jogar. Joga, pega a bola, vai, pega lá, vai, 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 pega a bola, menina, vai, isso, lá vai, pega a bola, lá vai, lá vai, ó, pega a bola, isso, lá vai, pega a bola, ó, lá vai, pega a bola. Lord, we're gonna carry that weight, carry that weight a long time. Lord, we're gonna carry that weight, carry that weight a long time. I'll never give you my pillow, I only send you my invitation, and in the middle of the celebration I break down. Lord, we're gonna carry that weight, carry that weight a long time. Lord, we're gonna carry that weight, carry that weight a long time. We're gonna carry that weight, carry that weight a long time I never give you my money I only send you my money And in the middle I negotiate A nightbreaker Love, we're gonna carry that weight Carry that weight a long time Love, we're gonna carry that weight Carry that weight a long time O que é isso? 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 É minha, agora é minha, vá, vá, vai, ó, ó, corre isso, pega, pula, defendeu, não deixou fazer gol, não foi, ó, joga, vem, traz. Ó, 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 ó Ai, joga boa. Vamos, joga.